História e invenções Muito tempo a tomar bens com óleos perfumados. Os gregos e os romanos reuniam-se em bens puros. Porém, as ideias religiosas da Idade Média diziam que a água amolecia a alma e os bens foram totalmente proibidos. A roupa usava-se até ficar quase podre e as pessoas cheiravam muito mal. O conceito de higiene surge apenas no século XIX, com os trabalhos de pastor sobre a importância na saúde. Foi apenas no século XX que o ducho entrou nos hábitos dos europeus.